Oi gente, tudo bem com vocês? Tô aqui dando uma aguinha pra essa princesinha e tô segurando, gente, a cabecinha dela porque ela tá morrendo de sono ela já deu uma cochilada aqui caiu a cabecinha pro lado e agora eu acabei de dar banho nela dei almocinho pra ela porque eu vou sair então eu nem coloquei a roupa de sair ainda porque eu fiquei com medo dela sujar a roupinha então eu coloquei uma outra roupinha vou mostrar já já pra vocês e aí tem muita gente que me pediu pra mostrar os meus babadores já já vou mostrar pra vocês os babadores que eu tenho gente, eu amo babador eu acho que é super prático e eu uso muito nos meus bebês até que ela já tomou bastante água isso, mamãe, molhou toda a boquinha vou enxugar essa boquinha bom, eu vou aproveitar que ela tá aqui ainda acordadinha, não tá muito com sono ela tava caindo, gente, a cabecinha pra mostrar pra vocês os babadores então vamos deixar ela aí e aí daqui a pouquinho eu venho enquanto ela fica aqui, ó brincando com o brinquedinho dela ó, vem aqui, meu amor olha aqui essa girafinha coisinha mais linda ela adora essa girafinha dela né, bebê? então enquanto ela brinca aqui, gente eu vou mostrar pra vocês os babadores, tá? esse aqui, ó, é um babador que ela tem né, olha que lindo tá com uma berlindinha amarela então super tá combinando daqui a pouco eu mostro quando eu tirar ela daí vamos deixar ela brincar um pouquinho eu vou mostrar aqui os babadores já até separei aqui olha que fofura que são deixa eu só posicionar aqui a cama olha, gente tô guardando agora assim os meus babadores no cabide porque assim eles não amassam antes eu tava dobrando e aí ficava com uma dobra bem aqui no meio, né? então agora eu tô guardando aqui no cabide então vamos lá, vê? então deixa eu mostrar agora pra vocês ó, esse daqui o Juninho usou no vídeo passado aliás, quem não assistiu o vídeo do Juninho, gente corre pra ver porque ficou muito legal então esse daqui aí tem esse listradinho esse amarelo isso aqui é muito legal pra quem não tem assim muita opção de roupinha então se você comprar um bode branco coloca um babadorzinho desse por cima fica super legal eu sempre falo isso pra vocês, né? então por isso eu tenho tantos porque eu amo eu gosto mesmo de babador, sabe? eu até, tudo bem eu não tenho muitas roupinhas mas eu acho que eu nem precisava ter essa quantidade de babador mas eu não aguento, gente eu vejo, já quero contar olha isso que maravilhoso de moranguinho, né? então dá pra você colocar uma roupinha um bodezinho verde vermelhinho, assim isso aqui é um rosa, assim sei lá mas é lindo, né, gente? eu adorei ó, aí tem esse aqui que é bordado e é um arco-íris esse aqui também é arco-íris esse aqui o Miguel também tem um igualzinho mas esse aqui é do Juninho tem uns babadores que são maiores ou que são menores esses aqui são bem grandes então acho que fica bem legal colocar com bode porque fica parecendo uma blusinha e aí eu tenho esse aqui de poazinho aí tem assim, liso e todos eles têm plastiquinho atrás então se cair comidinho aqui não vaza na roupinha do bebê, né? e é super fácil de lavar seca super rápido aí eu tenho assim, ó que é joguinho daquele que ela tá usando que é uma graça que ela tá usando também e eles são um pouquinho menores, tá vendo? então fica mais legal nos bebezinhos pequenos, né? e eu tenho outros também, gente mas hoje não vai dar pra mostrar todos, não vou mostrar só esses que têm plástico atrás porque são diferentes olha esse que lindo, gente de frutas imagina colocar um bode dessa cor com esse daqui fica maravilhoso fica lindo então são esses aqui que eu queria mostrar pra vocês e eu tô guardando desse jeito, gente no cabide porque fica muito mais assim organizado e não amassa, né? agora vamos lá de novo que eu vou pegar a Catarina pra trocar ela ai, gente olha isso que idosinha meu amorzinho dormiu acorda, minha princesa acorda, meu amorzinho acordou olha a carinha dela que lindeza carinha de quem sou onde estou ô, mamãe eu vou pegar ela aqui, gente colocar no bercinho pra gente trocar colocar uma roupinha nela mas olha que linda essa roupinha que ela tá depois eu mostro direitinho pra vocês, tá bom? vem, meu amorzinho senta aqui e isso não vai dormir, hein? ó segura aqui enquanto a mamãe vai mostrar a sua roupinha olha, gente separei esse bode tá um pouquinho amassado mas eu não vou passar não, gente porque eu tô com uma preguiça ainda mais agora tá com um tempinho de chuva tenho até medo de ligar o ferro porque vai começar a chover e aqui dá sempre raio trovão ó, vou só trocar essa prisilinha do cabelo dela e colocar essa porque ela tá com uma amarelinha e vou colocar esse sapatinho que vai ficar uma gracinha com essa roupinha, né? eu acho que ela vai ficar uma fofurinha ai, 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 ai menina você tá dormindo de novo acorda, minha princesa ai, gente do céu deixa eu trocar logo antes que ela dorme de vez ainda bem cuidou? cuidou ai, ai, ai ai, gente tô vendo que ela vai dormir tira a mandolinha tira ela fica coçando o olhinho porque quer dormir, né, gente? deixa eu tirar esse babadorzinho dela ai, meu amorzinho vamos tirar essa bandinha eu até poderia levar ela com essa roupinha, gente mas eu acho que tá muito simples, né? pra ir na reunião e a Nicole é chata se eu levar as crianças com roupinha feia ela fala ai, mãe por que você não pôs uma roupinha mais bonita? gente, a Nicole tá terrível aliás tem gente me pedindo pra eu mostrar a florzinha o que aconteceu com a florzinha que ela colocou dentro do caderno gente, ela tá super sequinha ficou muito bonitinha mas a Nicole não quer que eu mostre então eu só posso mostrar quando ela me autorizar no próximo vídeo eu vou fazer com elas e ali ela vai mostrar pra vocês, tá bom? bom, eu vou colocar esse bode aqui esse macacãozinho por cima desse bode porque fica um pouquinho mais quentinho e eu vou levar e tirar a pepeta e eu vou levar uma blusinha de frio porque se esfriar um pouquinho eu troco lá mas a reunião é super rápida não sei o que é mas eles falaram que é bem rapidinha a reunião então vamos lá pra ver o que é e eu vou levar pra Tarina porque eu não tenho quem deixar ela olha que linda que ela fica de rosa gente eu amo esse mundo rosa eu tenho experimentado outras cores também vocês viram que ela tá de amarelinho e ela ficou super bonita de amarelo, né? ó quando ela começa não coça o olhinho não quando ela começa a coçar o olhinho é porque vai dormir viu? gente o vídeo do Juninha que é o irmão gêmeo dela pra quem não conhece vou colocar uma foto aí ficou muito legal o vídeo então se você não assistiu assiste pra não perder porque ficou muito muito legal gente é pra dar risada é um vídeo engraçadinho tá dando trabalho aqui, gente peraí deixa eu mostrar pra vocês olha, gente esse macacão eu costumo usar nos meus bebês Liam, né? que é a Catarina e o Juninho tamanho seis meses mas esse macacão é três meses da Carters e serviu então, assim não tem uma regra, gente porque tem roupinha de três meses da Carters que é super pequenininha não sei porquê e olha esse aqui ela é um bebê de seis meses e serviu então, não dá pra entender né, gente? ai, gente olha que graça esse sapato no pezinho dela depois eu vou mostrar mais de pertinho nossa, ficou lindo eu nunca tinha usado esse sapato nela porque esse sapato aqui na verdade é da Beatriz mas eu acho que a Beatriz é um pouquinho grande olha que ela ficou perfeita gente agora vamos trocar a filhinha do cabelo nenê, nenê não dói, nenê olha, gente que inquiezinho que tá essa princesa quer pepeta meu amor? quer? agora se ela quiser dormir eu vou deixar ela dormir, gente porque senão ela começa a ficar chatinha sabe? a chorar vou trocar e vou colocar essa presilinha rosinha olha que linda que ela ficou gente olha essa princesa deixa eu mostrar de pertinho olha, gente como ficou bonitinho o cabelinho olha a roupinha olha as pernocas e olha o sapatinho gente no pezinho dela que graça que ficou ai, eu amei esse sapatinho no pezinho dela ficou muito fofinho já tá com carinha de sono olha, gente acho que vai dormir eu vou colocar ela pra dormir aqui e já converso com vocês gente, olha isso ela já já vai dormir tenho certeza quando ela começa a passar esse paninho no nariz gente, eu tirei o sapatinho dela porque eu vou colocar uma meia, né? e aí ah, dormiu eu sabia que ela ia dormir quando ela começa a passar esse paninho aqui no narizinho é porque ela vai dormir gente então, olha eu vou falar baixinho porque eu vou deixar ela dormir aqui uns 40 minutinhos depois eu vou colocar uma meinha no pé dela e já vou colocar a blusinha porque começou a chover tá um climinha de chuva lá até tive que acender a luz aqui então, gente esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado me ajudem com o like se você puder compartilhe e mostre pra todo mundo essa arte tão encantadora que é a arte reborn um beijo bem grande fiquem com Deus e sábado ao meio dia tem vídeo novo gente eu tô pretendendo gravar com a Nicole e com a Priscila vamos ver se elas vão querer gravar porque elas andam muito chatinhas e enjoadas não tão querendo mais fazer vídeo não, gente então, quando eu fizer vídeo com elas curtam bastante tá bom? um beijo bem grande fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau